Olá Adonias aí de Presidente Dutra, sei que tem um canal com muitos seguidores, e o Wesley Bonfim quer falar para os teus seguidores, cara. Eu preciso que você me leve para o teu canal, para que os teus seguidores comecem a acompanhar, a seguir o homem que vem levando a esperança do sul a todo o Estado do Maranhão. Então, Adonias, muito em breve, eu e você no ar, falando para todo o Maranhão. Um grande abraço e não esquece, cara, o Maranhão tem jeito sim. Maravilha.